Alguns pacientes ficam desesperados porque estão acompanhando com ortopedista, com neurocirurgião, estão com dor dos nervos, ou seja, dor neuropática e não resolve o problema. E aí, qual o especialista que cuida da dor neuropática? Pessoal, ambos os especialistas cuidam, ortopedista ou neurocirurgião, até anestesiologistas também fazem o tratamento da dor. Porém, o mais importante é que você pergunte a esse profissional se ele tem especialidade, se ele tem interesse no tratamento desse tipo de problema. Porque muitas vezes o paciente tem uma lesão, trata com um especialista ortopedista, uma lesão cerebral com neurocirurgião, fica com um tipo de dor neuropática e esse especialista não é capaz de tratar o seu problema. Nesse momento, o mais indicado é que seja referido o paciente vá até um especialista em dor. Por quê? Porque o tratamento da dor, quanto mais precoce, melhor o resultado possível. Outra coisa é que, além das medicações para dor e as medidas que a gente falou aqui no canal anteriormente, alguns tratamentos cirúrgicos podem te auxiliar nesse problema. E aí, você está acompanhando com um médico especialista que entende do seu problema? Comenta aqui abaixo. Se você quer saber mais informações sobre o tratamento da dor neuropática, curte esse vídeo e segue aqui o meu canal.